Música Aqui é Rio Branco, a capital do estado do Acre, uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade muito quente. Por isso eu quero agora procurar um lugar mais agradável, mais confortável, para onde nós poderemos ir? A resposta a nossa procura é a Catedral de Rio Branco, Nossa Senhora de Nazaré. Eu sou o Padre Máximo Lombardi, há 39 anos trabalhando aqui na Diocese de Rio Branco. Música Música A Floresta do Acre dá uma forte energia espiritual a esta região e faz conviver harmoniosamente expressões religiosas mais diferentes, como católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, de matriz africana, daimistas. É por isso que na Catedral acontecem, todo mês, encontros ecumênicos para uma cultura de diálogo. Uma atenção especial recebe os turistas que, usando um smartphone, podem ler as explicações sobre as principais obras da Catedral, usando o QR Code. Esta Catedral é dedicada à Nossa Senhora de Nazaré, festejada no segundo domingo de outubro, com procissão fluvial e com uma grande procissão aqui no centro da cidade. Música E ao longo do ano, há visita às famílias, no comércio e nos ambientes de trabalho. Música A Catedral está aberta todos os dias, das 6 horas da manhã até às 8 horas da noite, para acolher qualquer pessoa que queira visitar ou conversar com o sacerdote. Música A gente encontra casos interessantes, por exemplo, uma senhora veio do Ceringal para conhecer o Padre Máximo, porque ela ouvia a minha voz nos programas radiofônicos. Música E quando chegou, ela perguntou, eu quero ver o Padre Máximo. Eu digo, sou eu mesmo? Ela falou, mas o senhor é o Padre Paulino? Eu falei, mas o Padre Paulino tem 85 anos. E aí, o marido deu uma cotovelada na mulher e falou para ela, está vendo? Não falei, ele é o Padre André. E digo, meu irmão, o Padre André tem 95 anos. Eu sou o Padre Máximo. Música As Santas Missas são celebradas todos os dias, e também aos domingos, em diferentes horários. Música Este lugar é também um lugar de formação cristã através da catequese e através de estudos bíblicos de animação missionária. Visite a nossa catedral, Nossa Senhora de Nazaré, o milagre da floresta, como o Padre André Ficcarelli a definiu no ano de 1958. Compartilhe este vídeo logo e curta a página de Facebook. Música 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 Música